Música Todos os anos, a Cris festeja o Natal com várias atividades, mas este ano da vida a pandemia teve que reestruturar as atividades pelo que preparou cerca de 100 cestas básicas para entregar às famílias e brinquedos para as crianças. A festa do Natal é tradicional na Cris, com muito brilho, com muita cor, porque o Natal é festa de família, é celebrar a vida. Mas este ano, com a pandemia, a Cris vai apresentar o projeto Saúde para Todos, ao Governo, ao Ministro da Família e ao Primeiro-Ministro, como forma de juntos oferecermos essa prenda aos acamados que precisam. Temos cá o nosso parceiro, a Associação Nois Saúde, que tem uma larga experiência e que somos parceiros nesta LIDE. Tivemos um pequeno financiamento do SESCIDA, mas é preciso alargar para os bairros, é preciso melhorar para que tenhamos realmente uma intervenção humana. Um gesto de solidariedade que veio em boa hora, segundo os beneficiários. Já ficou muito obrigado para o homem ter um neto paralisado, a mim que está cuidando dele, trabalha-se a memoriar. Então, o que eu queria, é que a sexta-feira, ficou muito obrigado, agradecer para o magueira em ele muitas vezes, 10 meninos, uns 4, 100 anos a treinhar. Quanto à parceria da Cridas com o governo, nomeadamente do projeto Saúde para Todos, o primeiro-ministro diz que o envolvimento do mesmo foi por uma boa causa e felicita a Cridas pelo trabalho que vai desenvolvendo no país. O programa tem a ver com saúde para todos, não só a nível de assistência à saúde, pessoas com necessidades ligadas, por exemplo, para algumas doenças, como HIV, droga, não é só para crianças, mas também para jovens, mulheres e idosos, cuidados, um conjunto de ações que a Cridas tem desenvolvido bem, a nível comunitário, e o governo mais uma vez apoia, porque é para uma boa causa, dirigida essencialmente para as famílias e as pessoas com necessidades acrescidas, derivadas da sua situação de rendimento, situação familiar, e a Cridas tem estado a fazer um bom trabalho, e o governo apoia quando o trabalho é bem feito, e quando o trabalho é dirigido às pessoas que têm, de facto, necessidades. Da Rafa Rirka, a assinatura do protocolo vai ser assinado na próxima semana entre a Cridas e o Ministério da Família e Inclusão Social.